Olá, eu sou Renata Faes e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje, atendendo a muitos pedidos, eu vou ensinar vocês a fazer um panetone diet. E super fácil de fazer, super rapidinho. Não tem que esperar crescer massa, não tem que sovar, nada disso. Feito com fermento para bolo, vaptvupti. Vou passar agora a lista de ingredientes para você, mas eu vou passar em gramas e vou deixar na descrição do vídeo também as medidas em xícaras e colheres para você que não tem balança, ok? Mas eu sempre aviso, você que vai fazer para vender, procura comprar uma balancinha que aí sua receita fica certinha, não fica mole demais, dura demais, seca, doce demais. Fica sempre perfeitinha porque está pesadinho os ingredientes e bem balanceado, ok? Vamos lá então aprender a fazer essa delícia. 150 gramas de ovos, aproximadamente 3 unidades, eu separei a clara e a gema. De 100 a 200 gramas de frutas secas, aí depende do quanto você quer rechear seu panetone, então aqui eu tenho 200 para ficar bem recheado. Eu fiz um mix de fruta seca aqui, tâmara, damasco e ameixa. Caso você queira trocar por chocolate e diet, fazer o chocotone, pode, tá? Não pode fruta cristalizada, tem que ser fruta seca, ok? 270 gramas de farinha de trigo, quem quiser misturar metade farinha de trigo integral e metade dessa farinha de trigo normal, também pode, tá? Aqui eu tenho 70 gramas de margarina light, 80 gramas de sucralose, tem que ser esse tipo de adoçante, o sucralose para essa receita, 150 ml de leite desnatado, 10 gramas de fermento em pó para bolo e algumas gotinhas, 10 gotinhas de essência de panetone ou então quem não quiser usar essência é só usar raspas de laranja e de limão, ok? Vamos lá então para o modo de preparo. Eu começo batendo as claras em neve num ponto firme, tá? Aqui já está num ponto firme, mas ainda não está em picos. Agora eu acrescento o adoçante. Ele faz um pouquinho de poeira, tá? Então joga devagarzinho que vai subir uma nuvenzinha, ó. Antes de ficar no ponto, porque eu preciso que ele fique ponto de pico firme. Então ele está... Quase, né? Então eu acrescentei ali o adoçante, vou ligar devagar para não subir muita nuvem de poeira ali do adoçante. Começo batendo bem devagarzinho, ó. Só para misturar. Quem quiser colocar uma toalha aqui em cima para não voar esse adoçante, eu não vou colocar, senão não vai dar para vocês visualizarem. Daí eu volto a bater velocidade máxima até ficar bem duro. Olha só, agora já formou uma espécie de um merengue bem mais firme, tá? Já bateu no quanto eu precisava. Vou raspar aqui em volta da batedeira para não ficar sem bater nada. Ó, para estar bem firminha, é isso que eu preciso, como se fosse um merengue. Para dar volume na nossa receita. E agora com a batedeira ligada na velocidade baixa, eu vou acrescentar gemas, uma a uma, tá? E já bateu bem as gemas. Eu vou acrescentar, eu desliguei a batedeira para vocês poderem me ouvir, tá? Mas poderia ser com a batedeira ligada ainda. Eu vou acrescentar a margarina, ponto de pomada molinha. E volto a bater, mas é como eu falei, poderia estar ligada. Aqui já está bem homogenizado, ó, bem batido. Agora eu acrescento a farinha de trigo, junto com o fermento. Quem quiser usar a farinha já com fermento, pode. Então eu vou acrescentando parte da farinha e parte do leite. Vou fazer em duas vezes. Volto a bater em velocidade média. Aqui já incorporou, ó, agora eu vou acrescentar o restante. Pode fazer com a batedeira ligada. Eu parei mais para vocês poderem me ouvir e visualizar, ok? E o leite. Volto a bater em velocidade média. Aqui já misturou bem. E agora é só continuar o restante do processo à mão. Antes de continuar com a massa, eu quero falar sobre as frutas. Olha, eu piquei as frutas. Você também poderia colocar algum tipo de castanha. E assim, antes de eu picar, eu deixei 20 minutos hidratando em água. Água normal, nem morna, nada. Água é temperatura ambiente. Gente, deixei 20 minutos a fruta hidratando para cortar mais fácil, para ficar mais macio dentro do panetone. Um truque para não afundar essas frutas na massa, é você colocar elas no congelador. Ou então colocar um pouco de farinha de trigo, só para deixar mais sequinha, tá? Então coloca um pouquinho de farinha de trigo. E com a ajuda de uma colher você mistura, ó, só para deixar elas bem sequinhas. E aí sim a gente acrescenta elas na massa, tá? Para não afundar. Agora vamos pegar a massa. Aqui está a massa, ó. É uma massa bem amanteigada, tá vendo? Firme. Por isso ela aguenta as frutas. E agora eu acrescento as frutas, ó, já passadas na farinha. Empanadinha na farinha. O restante da farinha não precisa colocar, tá? Foi só para empanar as frutas. Coloco também o sabor agora, a essência, tá? Só para saborizar, poderia colocar as raspas, como eu falei. E vou misturar delicadamente, ó. Aqui eu tenho uma forma de papel, própria para panetone. Encontra em loja de artigo para confeitaria. Quem não tiver essa forma, é só untar e enfarinhar uma forma de 15 centímetros de altura de alumínio mesmo, normal, tá? Pode fazer em casa, também pode fazer o mini. Aí é de gosto. É o que vocês encontrarem. Já preenchi toda a forma aqui com a massa. Essa minha forma tem 500 gramas. Então o rendimento da massa é um panetone de 500 gramas. Vou levar para assar no forno a 180 graus, de 50 minutos a 1 hora, tá? Forno desligado, não precisa estar aquecido. Olha só, aqui meu panetone já assou, já está morninho, já esfriou. E eu vou cortar para vocês verem como que ele fica por dentro, tá? Tirar aqui o papel. E cortar um pedaço, ó. Fica uma casquinha, tá? Aqui em cima. Olha, bem recheado. Opa, quebrou aqui, ó. Tá? Ó. Bem fofinho, ó. Aça bem por dentro, tá vendo? Bem recheado. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês façam o que vocês gostem. Que essa receita possa fazer diferença mesmo na vida de quem consome produtos diet. Quero mandar um super beijo a todos vocês que estão sempre aqui me acompanhando. Aproveitar para agradecer. Avisar que eu separei uma playlist, ó. Tem um card aqui. Eu separei uma playlist de Natal com tudo que eu já fiz aqui no canal que tem a ver com Natal. Tá bom? É só clicar nesse card que aí você vai ser redirecionado para essa playlist. Um super beijo. Se você gostou do vídeo, compartilha. Que assim você ajuda o canal. Curte bastante. Também ajuda o canal. E se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever para receber as novidades. Muito obrigada e até a próxima. E até a próxima.